Capítulo 50, Capturando Mortos-Vivos Autor, Mingil Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Jovem mestre, manter essa coisa no espaço é seguro. Ela é muito tóxica. Perguntou Grimm. Não importa, vovô Grimm. Disse Zalhai. Chame todo mundo para beber um pouco de água. Só quando você beber a água espacial você não terá medo do veneno. Ele se afastou da cabana e caminhou em direção à fonte, com o esqueleto de crocodilo seguindo obedientemente cinco passos atrás dele, como um cão fiel. Eles estavam ao lado da fonte, sem encontrar nada de especial nisso. Parecia não haver mudanças. Zalhai ficou um pouco intrigado. Maggie entrou na cabana para pegar algumas xícaras, enquanto Blochiade e Rochiade reuniram os escravos. Maggie passou para eles algumas xícaras. Zalhai tomou um gole de água e não encontrou nada de estranho no sabor. Então ele caminhou em direção ao esqueleto de crocodilo. Depois de beber um pouco de água, Grimm puxou Zalhai de volta. Jovem mestre, deixe-me fazer isso. Seu corpo não é forte o suficiente. Se a água não funcionar, eu ainda tenho uma chance de resistir ao veneno. Você não tem. Zalhai pensou sobre isso, então ele acenou com a cabeça. Grimm estava ao lado do esqueleto de crocodilo, respirou fundo e estendeu a mão. Todos olhavam nervosamente enquanto Grimm colocava a mão no crânio do crocodilo. Algumas pessoas inconscientemente prenderam suas respirações. Nada. Grimm tentou novamente e bateu com força nos ossos, mas evidentemente a água realmente teve um efeito desintoxicante. Jovem mestre, parece que a água é realmente eficaz. Grimm sorriu. Zalhai sorriu de volta. Então ele caminhou ao lado do crocodilo e o tocou. O esqueleto de crocodilo sentia que tinha sido recompensado, como um cachorro sendo acariciado por seu dono, por isso sacudiu a cauda grande, quase acertando um escravo. Zalhai riu enquanto esfregava o crânio do crocodilo. Pare de balançar o rabo. Você sabe, cara grande, você é muito interessante. Acho que vou te chamar de Alien. Em sua vida passada, havia um filme de terror chamado Alien. Este esqueleto de crocodilo era tão estranho e assustador, que ele simplesmente o chamou assim. O grandalhão parecia entender as palavras de Zalhai, abanando o rabo em alegria, mas desta vez ele segurou o tremor. Zalhai afagou a cabeça e disse, Quero que você vá para o fundo da cabana, fique de barriga para baixo e fique lá. Depois de se mover lentamente para trás da cabana, Zalhai virou-se para Grimm e perguntou, Vovô Grimm, você acha que deveríamos pegar mais mortos vivos? Grimm pensou nisso. Esta é uma boa ideia. Ah, mas apesar do seu espaço ser grande, você consegue encaixar muitos mortos vivos. Zalhai franziu a testa. Seu espaço só totalizou acima de 10 mu de largura. Ele não podia deixar esses mortos vivos vagarem por aí, que era onde o resto dos escravos também ficou. Mas não havia onde colocar os mortos vivos. Zalhai virou duas vezes no chão, até se lembrar do que a voz dizia. O espaço classificou os mortos vivos como objetos robóticos. Não foi uma coisa viva. Como o espaço não considerava que ele estava vivo, não era possível colocá-lo no celeiro. Se isso fosse realmente assim, então ele poderia trazer mais mortos vivos para o espaço. Talvez Zalhai pudesse fingir ser um invocador. De qualquer forma, não fazia sentido pensar nisso se ele não testasse a ideia para ver se seria bem sucedido. Com apenas um pensamento, o esqueleto de crocodilo atrás da cabana desapareceu. Zalhai foi imediatamente para a frente do celeiro e tocou nas portas. O inventário do celeiro abriu e lá ele viu um pequeno ícone do crânio de um crocodilo. Zalhai não pôde deixar de rir, então ele se virou para Grimm e disse, Vovô Grimm, fique tranquilo, eu posso colocar esses mortos vivos no meu celeiro. Então nós podemos trazê-los para o espaço. Isso é maravilhoso. Disse Grimm. Com essas criaturas mortas vivas, o jovem mestre estará mais seguro. Se você usasse um manto de mago, então poderia se mover pelo continente e fingir ser um invocador. Não há dúvida de que ninguém no continente seria capaz de perceber que é você, porque você bebeu a água do nada. Zalhai assentiu, Isso é bom, Vovô Grimm. Vamos pegar alguns mortos vivos. Uma vez que pegarmos mais, poderíamos colocá-los no perímetro das Terras Negras, para que quem vier pense que as criaturas mortas vivas ainda não foram embora. Isso seria uma medida adicional de segurança. Ouvindo o que Zalhai disse, os olhos de Grimm se iluminaram, jovem mestre, poderíamos ter algumas bestas mágicas que estão vivas. Zalhai sacudiu a cabeça, essas bestas mágicas não são os mesmos que os mortos vivos. O espaço vê os mortos vivos como objetos. Se eles estivessem vivos, eu não poderia colocá-los no celeiro. Eu não posso guardar essas bestas mágicas no espaço. Grimm assentiu. Ele sabia que estava sendo muito ganancioso. As bestas mágicas mortos vivos eram bons o suficiente. De fato, apesar de Zalhai não ter dito isso, ele sabia que seu nível e seu dinheiro não eram suficientes para abrir o rancho. Se ele pudesse abrir um rancho, então ele poderia controlar aquelas bestas mágicas. Mas agora ele só podia usar a fazenda para agricultura. Zalhai se virou para Merini e disse, Vovó Merini, primeiro mova os escravos para um lugar seguro. Quando pegarmos os mortos vivos, temo que eles possam machucá-los. Eu direi a Julian para mover-los para o campo de frutas do óleo. Disse Merini. Zalhai assentiu, então foi até a cabana, até que de repente percebeu que havia duas garrafas debaixo da janela da cabana. Essas duas garrafas pareciam muito comuns. Em sua vida passada, as pessoas não prestavam atenção a elas. Se você fosse vê-las na rua, apenas as chutaria de lado. Mas Zalhai olhou com determinação para essas duas garrafas. Um deles era branco, enquanto o outro era azul. E eles tinham as palavras pesticida e herbicida escritas neles. Eles foram escritos com caracteres chineses, então Grimm não sabia o que eles queriam dizer. Claro, Zalhai sabia. E foi quando ele finalmente percebeu o que o espaço queria dizer quando falou extraindo as toxinas para melhorar os compostos tóxicos espaciais. Originalmente, Zalhai não sabia o significado dessa frase porque não se lembrava que o espaço tinha compostos tóxicos. Mas quando ele viu essas duas garrafas, percebeu que era assim. Sim, o herbicida e o pesticida eram realmente tóxicos. Em sua vida passada, muitas pessoas não comeriam vegetais que foram cultivados com a ajuda dessas coisas porque tinham medo de que pudessem ser envenenados. Zalhai pegou o frasco de pesticida. Desta vez não houve tom de badalar, mas a informação entrou diretamente em sua cabeça. Pesticida. Composto tóxico. Pode matar pragas. Dosagem ilimitada. A força tóxica pode ser ajustada. Zalhai entendeu que esse pesticida não era diferente do original. A única mudança foi que ele agora poderia ajustar a força da toxina. Depois que Zalhai colocou o pesticida, ele pegou o herbicida e os resultados foram semelhantes. Zalhai estava muito satisfeito de como o espaço poderia ser utilizado de várias maneiras. Contanto que continue nivelando, ele acreditava que não havia nenhum especialista no mundo do qual ele tivesse que ter medo. Todo mundo estava olhando para Zalhai com perplexidade, sem saber o que estava fazendo, jovem mestre, para que serve essas duas garrafas. Merini perguntou. Zalhai sorriu. Há veneno dentro dessas garrafas. Uma garrafa pode matar os insetos que comem as colheitas, enquanto a outra pode matar ervas daninhas que crescem no solo. Merini e todos os outros não sabiam que essas duas garrafas poderiam ser tão úteis. No continente, embora houvesse um grande número de alquimistas, por causa de seu status importante, eles geralmente não prestavam atenção à agricultura, por isso não projetavam nenhum veneno herbicida ou inseticida. Esta foi a primeira vez que Merini ouviu que tais coisas existiam. Grim instantaneamente entendeu o que as garrafas poderiam significar. Jovem mestre, essas duas coisas podem ser tiradas do espaço. Mas é claro. Zalhai assentiu. E o valor que você pode usar não tem limites. Ótimo! Com essas duas garrafas, as futuras plantações do lado de fora não terão pragas com as quais precisaremos nos preocupar. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!